Jardim está colorido Menina ama flores Vovô ama cuidar do jardim A primavera é linda Papai colocou o programa ontem Jardim adora o mamãe Passarinho Adora laranja O gato subiu em cima da árvore Mamãe adora margaridas A coruja está dormindo em cima do galho A rosa é vermelha A borboleta é colorida Lua no jardim O girar sol é vermelha E tô lindo Hoje eu vi um urubu voando alto Eu sabia adora cantar O caracol anda sem nenhuma pressa A menina comeu jabuticaba O coelho se escondeu na toca Ovo